Fala aí pessoal do Ultimate Kimber BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Oza, já estou com vocês, mais um vídeo do game Super Luigi U O jogo é exclusivo para Nintendo U Vamos pressionar o nosso botão aqui Vamos jogar aqui o New Super Luigi U Carregar o nosso save, onde tínhamos completado o mundo 1 Estávamos com 11 vidas Vamos jogar no New Gamepad sozinhos E ok, let's go Hihi, Luigi Bom, então tínhamos finalizado aqui o castelo do Leme O castelo da escuridão E agora nós vamos diretamente para o mundo 2 Layer Cake Desert Então nós temos ali todos os cenários Nós temos ali a torre Temos uma passagem de minfucação com vários guardas E ali está o castelo que é o nosso ponto final Vamos então aqui para a fase Layer Cake Desert Vamos lá Como sempre com 100 segundos para completar a fase inteira Nós vamos passando e caminhando e cantando e seguindo a Tansal Nossa, quanto bicho Vai embora Socorro Corre, Luigi Tenho que correr Roubo para comer Eu e meu amigo Abum Para que serve esse botão? Para fazer a bola quicar, né? Que legal Espera aí, espera aí, espera aí Derrotei É, mas não vai dar para subir Deixei passar o tempo A não ser que Dá para apertar o botão de novo? Não É, perdi a chance de pegá-lo agora Vida injusta Sai da minha frente Nossa, que fase curtinha Eu vou tentar pegar lá Ah, o Luigi não alcança, né? Ah, Luigi Seu fedido Ai Por que ninguém que vai passar a bola? Por que ninguém que vai passar a bola? Por que ninguém que vai passar a bola? Isso Ai A inércia é muito forte Agora, pera Peguei Ué, faltou uma moeda? Paciência Vamos finalizar essa fase de bandeirantes Duzentos pontinhos Fase 1 Concluída I made it Yeah Cadê os fogos de artifício, porcaria? Eu quero fogos Muitos fogos E agora nós abrimos caminho Para a casinha De cogumelo E para a bifurcation Que isso? Que isso? Olha o Nebit Volta aqui O que foi, Toad? O que aconteceu, cara? Fala pra mim Ah, isso é terrível Algum cara estranho roubou minhas coisas E ele é tão rápido Me ajude, cara Really? Eu achei que o Nebit tinha virado do bem nesse game Mas parece que eu me enganei Ele continua roubando todo mundo Ah, eu vou atrás desse sem vergonha Pode apostar que eu vou Não se preocupa, Toad Eu vou te ajudar, cara Ele foi pra Corn Plains, né? Eu quase me esqueci Os canos São uma resposta rápida Para você que tem pressa Então ele vai descer no cano ali E vai ser disparado para o primeiro mundo Vamos até lá com ele Siga aquele Toad Para Corn Plains 1, 2, 3 Fire the hole Cheguemos Vamos enfrentar o Nebit Ninguém viu o corte É que antes de você estar com 12 Agora você está com 10 Calada Eu não cortei nada Catch the Nebit 3, 2, 1 Go Vou te pegar Essa é a galera do avião Ele é muito rápido mesmo, cara Ah, esse eu te pego Ai, ai, ai Peguei You got the Nebit Bem no canto do abismo Ei, você trouxe minhas coisas de volta Muito obrigado Aqui, pegue isso Você ganhou Uh, o P especial Aqui é o que permite voar por tempo indeterminado Não quero postar no Mivores Outra aura, palhaço E chutei o Nebit de volta para os canos É, estou pobre de itens, velho Agora vamos disparar de novo Lá para o Layer Cake Desert O deserto de bolo Agora sim Vamos ver aqui o que o Torch tem reservado para mim Vai, o jogo do copo E são 4 Beleza, vamos manter o foco no prêmio Tá Até agora tudo bem Aham, 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 aham Tá Entendido Então é esse E esse Ganhei Veste o parro Really good Ganhamos uma vida e uma estrelinha Eu queria uma roupa de pinguim Mas acho que não dá Só depois roupa de pinguim Triste, velho Muito triste Vamos ver a direita É a fase 3 E a da esquerda É a fase 2 O povo estão para a fase Layer Cake Desert Traço 2 Underground Sentiu a entonação, né 11 vidas Vamos descer E eu creio que teremos problemas lá embaixo Com esses caras da roda Roda, roda Nossa, ele me matou na hora Que sem graça, velho Não Porque a minha vida É uma prostituição Não, isso foi ridículo Por favor, né Gui É que eu acho que iria direto pra lá E não queria quicar Essa morte foi uma das mortes mais idiotas da história Vamos pegar o cogumelo E agora nós passamos Espera um pouquinho E Foi Lol, ele trocou de material? Ele é spin e virou laranja? Hã? Como assim, brother? Aham, e quando ele vir a laranja Ele é detonado Dior, 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 dior Calma, calma, calma Ai, meu Deus Bom, pelo menos eu peguei a moedinha Eu sempre acabo perdendo uma, cara Essas moedas do Luigi Estão bem escondidas Peguei E agora é só subir Nossa, o Luigi salta muito alto, cara Ele parece um coelho Ele parece o Nebbit Não é o nosso não Fase 2 Concluída Eu consegui É, cara Luigi o caçador de fantasmas Agora o Nando geral Abalando corações E abriu o caminho para a torre Mas nós não vamos para a torre Nós vamos para a fase Layer Cake Desert Traço 3 Piranhas in the Dark Eles adoram escuridão Nesse jogo, né Não, não Agora nós vamos ter que enfrentar Todas aquelas piranhas No escuro E piranhas não são peixes, tá Aqui no Mario Piranhas são aquelas plantas lá Que te comem Te pega daqui Te pega de lá Nossa, eu me matei É que eu vou ter que esperar, cara Na verdade, uma plataforma Vai ter que estar um pouquinho mais para cima Outra mais para baixo Para dar os baguletes E como punição Agora eu estou pequeno Mas não interessa Porque nós somos Naniquinhos Mas damos altos pulos Ao infinito E além O incrível Rosca Peguei aqui Agora espera subir E ponto Ai, meu Deus Ah Jogo ruim Pá, velho Como é que eu vou fazer isso? Eu teria que matar ela Não vale apenas a roupa de esquilo Aqui Eu estava pensando nisso Mas, na Eu podia ter usado uma estrela, né De macaco Estrela vale a pena O resto é lixo Flecha É, cara Escavação de ossos Do caraca Do catamio É top Na balada Ah, eu não quero mais essas moedas agora também Esquece Peguei E agora eu trabalho Faz você O que tem aqui? Peraí, peraí Opa O Yoshi Luminoso Ah, eu como seu fogo Ai, como eu estou bandida E agora eu solto fogo também Ah, Yoshi Ih, agora eu me ferrei Nossa Que cagado que eu sou Nossa Gui, limpa Essa calça aí, mano Tá triste o bagulho Nossa, como é que eu vou fazer? Ah, o Luigi é bolado, né Esqueci Fase 3 Concluída Ih, eu sou pequenininho Não, eu não quero postar Só porque eu completei em 50 segundos ou menos Não quer dizer que eu fui bem, cara Eu fui um lixo Tipo, eu acabei com o meu Yoshi, velho E eu não peguei as moedas Foi a pior atuação que eu já fiz Vamos agora para a torre Layer Cake Desert Traço Torre Windup Tower É, a torre das ventanias Não, não me perguntem como venta dentro O que tem aqui? Cogumelo E agora nós vamos girar Ai, meu Deus Ah, entendi Entende? Pelé é um veado Entende? Nossa Só porque eu fui falar do Pelé Quem viu viu Quem ouviu perdeu Pra vambanheira Agora sim Agora eu já sei todos os macetes da fase Ataque parafuso Hantaro, venha aí Era fuchicu Hantaro Vamos juntos Conseguimos Somos louco Murciamente Pode diamante Mato vocês todos Seus dementes Quebra Quebra que tá barato Agora gira tudo Ah, eu achei que ia dar Vamos de novo Girando 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 Pro lado Girando Girando Pro outro Já Já Resetei O mod Mas não Adiantou O Luigi Não tem aderência E ele pula Que nem um retardado Nossa, sério É muito ruim Velho O Mario Ele pulava E parava O Luigi Fica dançando Tipo Sou louco Por ti América Sou louco Por ti De amores Consegui Ah, eu sou muito boss E agora? Não, não deu Vamos de novo Tem que pegar bem direitinho A hora certa Para de bater nas paredes Seu palhaço Vai Tem o Luigi aqui Ai Meu Deus Passei Nossa, eu sou muito boss Peguei as três Gamas Sem De tempo Para poder enfrentar o chefe Na verdade o mini chefe O lixão, né? Chegou o Kamek Meu Deus Agora Uiaiaiai Uiaiaiai Olha a praga Xinga Junga Ah, agora eu fiquei Mosse Como caramelo Estou tirando onda De Yoshi Amarelo Venha Quero lenha Não adianta Pular Comigo Essa história Não adianta É só mais um golpe Em você E você já era Vem, vem, vem Matei Ha, ha Uh, uh Execução Aurora Vai congelar O seu Chinelo de dedo Porque nada É mais legal Do chinelo De dedo Na neve Nada Parabéns Passamos da torne Isso já é uma conquista Por si só E subiu a bandeirinha Da paz Livre como Passarenho Tá, agora a gente vai ter que tentar pegar aquela noz Passar ali pra cima Ganhar o dinheiro E passar das outras fases Tá O que foi isso Ih, o Kamek Tá indo pro castelo Bruxo Maldito Eu vou jogar Na minha praga Pra fazer Uma baraga Te pego Te mato Com bosta De rato Ih, botou um furacão Como é que eu passo agora? Rogou Uma praga Do capeta No castelo Da Peach Que maldito Bom Vamos lá Peguei isso aqui Quando tiver pra direita Rápido Driblei Lixo Com licença Que eu vou pegar as minhas vidinhas É hora não Me liguei No canhão Oi 3 2 1 Go Dinheiro Nós gostamos Ganhar dinheiro Tá, peraí Eu vim agora da direita Ai, droga Que traçoeiro Velho Pisar no freio Zé Calma aí Peguei Deixa eu ver se eu consegui mais alguma Peraí Contagem 6 cogumelos Consegui uma vida Pelo menos Todo lucro O que não mata Engorda O que não mata Te deixa mais forte Aliás Ai, droga Maldito Gomba Pode lutar contra um Gomba É isso? Ixi Eta É o canguru Perneta Bondada Double kill E triple kill Cogumelinho Biotônico Fontoura Muito bom Curtiu Tá, agora deixa eu ver Como é que eu posso fazer um drible bacana desse cara Raro me pegar mais Palhaço Vamos na casa aqui Layer Cake Desert Sucesso Casa do Cogumelo Agora vem do Yoshi Tá, vamos cuidar Vamos cuidar dos três Vamos tentar Peraí Ih, eu tô cuidando só de cima Já perdi o de baixo Ai, meu Deus Tá, peraí Eu quero esse Ih, eu quero esse Ô, Rosinha Vem aqui Pronto Vamos ver o que eu ganhei O que eu ganhei Tá bom Uma vida Check it out Hihi Até que fui bem, cara Achei que ia me ferrar Vamos ver agora as fases A fase quatro E aqui embaixo é a fase cinco, né Aham Vamos por cima Vamos agora para a fase Layer Cake Desert Traço quatro The walls have eyes As paredes Tem olhos Eu sempre ouvi a expressão Que as paredes tem ouvidos Mas que olhos Ah, tá Entendi Por que elas tem olhos Meu Deus Que assustador isso, velho Ai, meu Deus Parece aqueles monumentos Da ilha de Páscoa Vocês não vão descer, não? Ah, vocês não vão me deixar, né Ainda veio o esquilo Para me estuprar Que ilegal Só porque você é gordo e feio Não significa que você pode Ficar atacando os outros Tá, esquilinho Ai, meu Deus Que difícil Causa uma energia de balanço Muito alta Ainda que eu sobrevivi Agradeço a Deus por isso Ai, meu Deus Calma, calma, calma Não deu Eu não sei se eu vou arriscar, velho Não, não dá A não ser que Ai, consegui Uh, droga Meu Deus Essa fase é o capeta Eu tenho medo Dessa fase Não me faz voltar lá, Gui Ah, você vai voltar E vai gostar Liadinho Bichinho Bichinho Vamos lá de novo Quero nem saber Esse vídeo aqui Tá cheio de corte, velho Oh, a quantidade de vezes Que eu tô morrendo No New Super Luigi Comparado ao New Super Luigi É monstruosa, velho Eu morri muito mais vezes Nessa porcaria Eu tô só no começo do jogo, né Tô só no segundo mundo Imagina mais pra frente Mostra que a Nintendo Aumentou o grau de dificuldade, cara Talvez os fãs Estivessem pedindo isso E a Nintendo Como boa empresa Atendeu o pedido Deixa eu só esperar agora, velho Tem que dar uma pensada Como é que eu vou agir Ah, o negócio é agir Como se fosse vida louca Ai, me mordeu Dá pra ir? Dá Ah, eles vão tombando Oh, que legal What up? Fase 4 Concluída I made it Uh Não, não quero Terminei em menos de 50 segundos Mas não quero postar Não me venha com picuinhas de bandeirantes Agora abri o caminho Pra próxima fase Mas, sinto muito Nós vamos por baixo Vamos para a fase Layer Cake Desert Traço 5 Stone Spike Conveyors Let's go 14 vidas Epa Que isso, ó Esse é o filhote daqueles lá? É colorido Amarelo Cara, aquilo era azul Daltônico Exatamente Exatamente Deixa eu passar por aqui Mas não tem nada aqui pra cima Não tem nada E pra baixo Pra baixo só tem a dor E sofrimento Eu não quero a dor e sofrimento Na moral Peraí Vou te usei Ah, eu sou muito strong, velho Ah, como eu tô bandida Hoje eu tô malvadona Hoje eu tô soltinha, né É, é Gayzão Ah, droga Não, não me pega Nossa, é Altas manobras radicais aqui Meu Deus Peguei Ah, eu peguei as 3 800 pontos Fase 5 concluída Flow is victory Uh Consegui as 3, hein Marque isso aí Marque isso aí, mano O Gui conseguiu 3 estrelas O Gui é o mestre do mundo Quem disse isso? Gui, foi tu mesmo Calada Vamos agora Para a fase lane Cake Desert Traço 6 Pitting Sandstones Let's go 14 vidas Agora sim Agora nós bota nossa roupa E vai correndo Nossa, que velocidade mágica Coisa mística, magnética É, cara, o negócio é duelo com Shaolin Ah, eu me machuquei Se eu te machuquei Amor, não interessa Não tô nem aí pra você Pois eu quero ser pra você Uma pedra no sapato Ó, vocês viram aqui, ó Normal Normal Luigi Cheio de referências, cara Luigi virou Deus nesse jogo Mas ele é o Deus Ah, eu quase consegui Pera aí Vamos pegar a nuvem Com a nuvem voadora Vou me aproximar Desafios pra superar A liberdade dá pra alcançar Ah, e não consegui pegar E ainda perdi a nuvem Que inutilidade É, cara É nóis que voa pro chão Fase 6 Concluída I made it I'm motherfucking barbecue Manning, yo Joe Yoko Yokoboko Yuko Agora nós vamos lutar contra o cara do Kiss, né Ele quis e ela não quis Que nicho Vamos para a fase layer Take desert Traço, castelo Mortals, lava, block, castle Let's go 16 vidas Eita Agora o Marat Ficou louco Ela tá de olho Cuidado com a cabeça do Pimpolho O Pimpolho É um cara bem legal Pena que não pode ver Mulher Pois ela tá de olho Uh, cuidado com a lava Que me queima a bunda Bah, difícil, velho Eu vou ter que calcular bem Essa fase aqui deve ser puro timing Acho que eu não tenho nada pra utilizar Uh, itens Aqui Perfeito Let's go Talvez a gente dê uma flutuada Mais do que o Luigi já faz, né Espera E Vai Luigi Eu consigo Peguei Uh, se eu não tivesse com roupa de esquilo Era meu fim Eu disse que isso aqui me salvava E Luigi esquilo também é muito mais rápido Espera aí É nóis Falta só mais uma Peguei As três moedas Agora vamos para o chefe Prepara Que o Luigi barato vai ser louco Eu vou passar ceirão na mão Assim Assim A hora dirigível do tigrão Assim Assim Vou bater na sua cabeça E vou te acabar contigo Tá bom Lixo 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 Você vai ser estuprado 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 Você vai ser estuprado Eu vou te honar Porque hoje vai rolar a porrada Ai, martelão Que que é? Sim, sim, cara Eu já conheço a tua estratégia A tua estratégia é tão útil Quanto um saco de frutas, velho É Pois é, né Toma na cabeça Pelo dirubu Pota de galinha Você gira seu casco E eu te dou uma batidinha E você morre Para de girar Ai, droga Para de se debater Só mais uma agora Dribu Vem aqui Dribu dois Ma Oi E toma GG Haha Uhu Luigi vai comer Sua Guitarra elétrica Tiri Oh yeah Another time Agora vamos ver O império Do Kiss Cair Se você é fã do Kiss Não dê deslike nesse vídeo Eu tô só brincando Tá Tenho que avisar Que sempre tem oscabação Bateu da mão E nós ondamos Luigi Mais uma vez Vencemos E conectamos ao próximo mundo Vamos salvar Ok Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso aí Espero que tenham gostado de mais um vídeo Do game New Super Luigi U Jogo aí exclusivo para Nintendo Wii U Se você curtiu o vídeo deixa um like Ative os favoritos Se inscreva no canal e curte o conteúdo dos intendistas Se inscreva, muito obrigado por ter assistido até o final E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal, falows, até a próxima Fui